Aí, só pra intensificar do jeito gostosinho, mulher A partir de agora pra você intensificar maneiro A partir de agora vai começar aquela sequenciazinha Arremessível pras meninas que hoje querem suar gostoso Aê, essa é a dupla infalível DJ Pio e DJ Henrique de Ferraz E aí, Pio? DJ Henrique de Ferraz Quem te conhece não sabe, o DJ pega a bacata ou carência Quem te conhece não sabe, o Henrique acaba com a tua carência Não precisa ser esplanado, só usar a inteligência Toma piroca da violenta na pica, tu sobe na pica, tu senta, vai Toma piroca da violenta na pica, tu sobe na pica, tu senta, vai Toma piroca da folguenta na pica, tu sobe na pica, tu senta, vai Toma piroca da folguenta na pica, tu sobe na pica, tu senta, vai Toma piroca da folguenta na pica, tu sobe na pica, tu senta, vai Então senta novinha, safada, eu vou usar a experiência Já tô ligado que tu se amarra, vai novinha e presenta, vai Toma a pirocada foguenta na picando, sobe na picando, senta Toma a pirocada foguenta na picando, sobe na picando, senta Toma a pirocada foguenta na picando, sobe na picando, senta Só pra intensificar do jeito gostosinho mulher A partir de agora pra você intensificar maneiro A partir de agora vai começar aquela sequenciazinha arremessível Pra menina que hoje quer suar gostoso Aê, essa é a dupla infalível DJ Pio, DJ Henrique de Ferraz E aí, Pio, DJ Henrique de Ferraz Quem te conhece não sabe O DJ pega a bacana com carência Quem te conhece não sabe o Henrique E acabar com a tua carência Não precisa ser esplanado Só usar a inteligência Toma pirocada violenta na pica Tu sobe na pica, tu senta, vai Toma pirocada fogueta na pica Tu sobe na pica, tu senta, vai Toma pirocada fogueta na pica Tu sobe na pica, tu senta, vai Toma pirocada fogueta na pica Tu sobe na pica, tu senta, vai Então senta na vinha safada Eu vou usar a experiência Já tô ligado que tu se amarrá Vai, novinha, representa, vai Toma pirocada fogueta na pica Tu sobe na pica, tu senta, vai Toma pirocada fogueta na pica Tu sobe na pica, tu senta, vai Toma pirocada fogueta na pica, tu sobe na pica, tu senta Toma pirapada, fogueta, na peiga do som, na peiga do senda Toma pirapada, fogueta, na peiga do som, na peiga do senda